Oi gente, bom dia. Fala oi. Fala bom dia. Então, hoje é dia... Não, nossa tia já desligou. Hoje é dia de fazer atividade com a criança, né gente? Então nós estamos sentados aqui, ó. Ele já tá querendo sair daqui, mas vou fazer atividade com ele. Uma atividade muito conhecida. Tenho certeza que todo mundo já fez essa atividade na escola, que é plantar feijão, gente. Plantar feijão no algodãozinho. Vai ter que comprar de papel no algodão. Plantar feijão no algodãozinho, no potinho. Ter que regar, molhar, botar no sol e ver a evolução do feijão, né gente? Então vou fazer essa atividade que caiu hoje, que eu tava catando feijão pra ajudar meu marido. Cozinhar o feijão dele ali. E resolvi fazer essa atividade com o Caio e vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar certo, porque já até saiu daqui do meu colo. Não sei se ele vai ficar quieto. Não sei se vai, se não vai. Mas vou mostrar pra vocês, tá bom? E se tiver alguma outra atividade que eu fizer durante esses dias, eu emendo junto nesse vídeo. E deixo como um vídeo apenas de atividade, tá? E conforme for indo a evolução do feijãozinho dele, eu vou mostrando nos vlogs durante a semana pra vocês verem, tá bom? Vem, Caio! Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô com um pouquinho de água, tá? Pra poder molhar o feijão. Tô com esse potinho. Meu marido aqui, ó. Tá tendo almoço. Aí eu tô com o algodão. Dividi o algodão em dois, tá? Porque vou colocar um no fundo do pote. Aí vou botar o feijão no meio e o outro algodãozinho por cima, tá? Aí aqui, tô com alguns corocinhos de feijão. Não tem muito, só alguns, ó. Tá bom? Então, filho, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse algodão e vai botar no fundo do pote. Você ajuda, mamãe? É, mãe. Ó. Faz assim no algodão aqui, ó. Aperta o algodão aqui no fundo. Isso. Isso. Pronto. Ó. Agora, a gente vai colocar o feijão. Um de cada vez. Um por um. Ó, pouquinho, pouquinho. Pega umzinho só. Um só. Coloca aí no pote. Isso. Isso. Pronto. Aí a gente já colocou o feijão. Espalhamos. Isso. Agora a gente vai botar o algodão por cima pra tampar o feijão. Isso. Ajuda aqui, mamãe, a tampar com o feijão. Ó. Ajuda, mamãe. Aperta o algodão. Isso. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai molhar o algodão. Tá? Tá bom? Devagarzinho. Segura. Ó. Calma que eu sei afobado. Pouquinho em pouquinho. Ó. Pouquinho em pouquinho. É que é afobado. É que é virado o trem tudo aqui dentro. Molhar. Tá um algodão. Isso. 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 Tá um pouquinho. Pronto. Ó. Tá bem molhadinho. Tá vendo? Viu? Tá bem molhadinho. Não. Vai molhar mais não. Ó. Não. Vai molhar mais não. Olha como que ficou molhado. Tá vendo? Agora a gente vai colocar na janela. pra tomar um solzinho. E todo dia a gente tem que molhar esse feijão. Tá? Pra ele crescer. Você vai ver ele crescendo. Vamos lá. Aí, ó. Aí, gente. De acordo que for indo a evolução do feijão, a gente vai mostrando pra vocês. Tá bom? Então, gente. Nós estamos aqui brincando. Eu e o Caio. Tá ali, ó. Fala oi, meu filho. Oi. Então, eu sou a professora hoje. E ele é o aluno. Tá? Hoje é dia de prova. O Caio vai fazer prova. Na escolinha dele, ó. Essa é a escolinha dele. São seis matérias. Ó. De conhecimento gerais. Tá? Já mostrei esses livrinhos pra vocês que a minha mãe deu ele. E eu vou fazer as perguntas pra ele. Mostrando pra ele. Ver se ele sabe responder. Vamos ver qual a nota que ele vai tirar. Né, filho? Já. Já tá distraído ali já. Senta no banquinho. Vai lá. Ó. Essa é a prova dele. Que eu fiz. Aí eu vou perguntando. E quantos ele for acertando. Eu vou marcando na frente. Pra ver qual vai ser a nota que ele vai tirar. Vamos ver se ele vai tirar dez. Ele tá achando que é aula de educação física. É gol de quem? Gol de quem? Fala. Gol de quem? Gol. Mãe. Gol de quem? Gol. Gol de quem? Gol de quem que você falou? Quem fez gol? Flamengo? Primeira matéria. Frutas. Que fruta é essa? Olha. Qual é essa? Hã? Pira, gente. Não. Qual é essa? Hã? Maracujá? Já. Acertou duas. E essa? Banana. Banana. Acertou três. E essa? Maracujá. Hã? Limão. Limão. E esse aqui? Maracujá. Hã? Maracujá. Maracujá. Morango. Na matéria de frutas, ele tirou dez. Formas. Gol. Qual é essa? Gol. Círculo. Esse. Esse é qual? Gol. Qual que é esse? Gol. O que é isso aqui? É gol. Gol. A bola. A bola. Gol. Gol. Triângulo. E esse? É o que? Triângulo. Triângulo? Caraca. E esse? Tri. Vim. Esse. Esse é qual? Anela. Não. Qual que é esse? É janela? Eu sei. Não. É janela. Eu sei que é janela, mas é o que? Quadrado. Quadrado. Ah, quadrado. E esse aqui é qual? Estrela. 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 Ah, você nem viu. Estrela. Retângulo. Caraca, nas formas você também tirou dez, cara. Para com isso. Qual é esse? Ovelha. Ovelha. E esse? Tartaruga. Tartaruga. E esse? Piu, piu, piu. Piu, piu. É não só falar passarinho, tá, gente? E esse? Não. 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 E esse? Não. Caraca, cara. Nos animais você também tirou dez. Eita. O balde. O balde. Que cor? Tartar. Que cor é essa? Amarelo. Amarelo. Esse aqui, que cor que é? Tartar. Não. Que cor é essa? Pão. Azul. Azul. Que cor é essa? Vermelho. Vermelho. E esse aqui? Azul. Não, não é azul, não. Rojo. Roxo. E agora? Garrou aqui, que não quer entrar. Você tirou dez também. E esse aqui? Qual é esse? Pele. Hã? Pele. Não é borboleta, não. Abelha. E esse? Elefante. Elefante. E esse? Bobô. Esse aqui é qual? Olha. O banquinho dele saiu do lugar, gente. Esse. Esse é qual? Igreja. 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 Igreja, gente. Esse é qual? O. Onça. O. Onça. Uva. Uva. E agora o último. Que ele destruiu. Ó. Número. É o carro. É o carro. Número um. Um. Dois. Dois. Três. Dois. Três. Três. Quatro. Tiquinho. Quatro. Três. Quatro. Três. Três. Cinco. 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 Seis. Três. Isso. Sete. Três. 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 Eu sei que é sorvete também. Nove. 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 Peixe. É o peixe. É o peixe. Nove. Peixe. É. Nove. Nove. Dez. Três. Isso. Olha. Você está de parabéns, tá? Acabou. Já foi todos. Olha só. Você tirou dez em todas. Você sabe todas, cara. Olha. Parabéns. Como que faz o parabéns pra você? Parabéns. Parabéns pra você. Você tirou dez em todas as matérias. Arrasou, cara. Você está feliz? Não. Não? Você está feliz? Feliz. Ah, então tá. Você é muito inteligente, rapaz. Mas vai ter que comprar outra escolinha dessa pra você. Sabia? Sabia? Sabia, cara? Did que comprar outra escolinha... Você está feliz?